Ei, eu acho que alguém tá muito nervoso, velho. É, claro, né, mano? Tá com medo, mano? Muito medo. Você viu o que ele viu? Exatamente. É, pois é. É a sua primeira vez viajando e parece que está bem nervoso, cara. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você. Toca aqui, vai. Passa energias positivas. Você vai ver o meu voo inteiro, eu tenho certeza. Eu acho que eu vou, mano. Tomara, tomara. Bom, gente, estamos dando início ao nosso vlog de viagem, velho. Eu tô tentando controlar a minha emoção, só que tá muito difícil. Você tem noção que eu e o Gabriel, a gente tá indo sozinho para os Estados Unidos. Conhecer a Disney, comer um monte de coisa diferente, comprar um monte de coisa na Best Buy. Vai ser uma viagem insana, então se você é novo no canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, porque... Aproveita e já deixa o like também. Vamos chegar nesse vídeo aqui a 100 mil likes, porque 200 mil, né? Esse vídeo que merece pra caramba, velho. Gabriel, de 0 a 10, quanto você tá nervoso, velho? Seja sincero. 220. Sério? Mano, cara, não. Você vai conseguir dormir no voo, velho. Relaxa. Tomara que sim, né? Ó, eu tenho uma dica pra você, tá bom? Pra você dormir fácil. Ok. Como eu já viajei de avião algumas vezes, eu tenho aqui uma almofadinha de cabeça que eu comprei. A gente vai dar uma passadinha aqui nos quiosques que tem aqui dentro, pra comprar uma pra você também. Assim você consegue colocar no pescoço, ó. Vou te mostrar, vê se é gostoso. Vai, coloca aí. Não é bom? Muito bom, velho. Então, a gente comprou um pra você e aí você consegue dormir tranquilo no voo. O que você acha? Perfeito, então. Bora dar uma olhadinha? Vai! Gente, o nosso voo é daqui praticamente meia hora. É a primeira vez que o Gabriel vai estar viajando e eu vou filmar tudinho pra vocês. Olha só, eu acho que vai ser bem engraçado, velho, porque ele tem muito medo. Ele tá morrendo de medo, velho. Mas tá, a gente chegou num lugar que dá pra comprar um monte de coisa e a gente vai tentar achar uma almofadinha pra ele aqui, pra ele conseguir dormir no voo inteiro. Gabriel, eu não sei você, velho, mas eu fui esperto e baixei todas as temporadas de Stranger Things e La Casa de Papel pra assistir. Nossa... Se você quiser, eu divido o fono com você sem problema. Pode ser, então. A gente assiste. Você já assistiu qual? Só Stranger Things, mas faz tempo já. Aqui, ó. Escolhe uma aí. A minha é essa preta, só que a minha é desse tecido aqui, tá vendo? Ó, tem essa azulzinha que é bonita. Ah, pode pegar. Escolhe uma que você quiser aí. Se quiser da Minnie também. Não? Não. Essa é mesmo? Essa é essa azulzinha aqui. Experimenta, vê se vai ficar bom. Deixa eu ver. Ó, tem que desabotoar, mas tá ótimo. Fechou? Fechou. É isso mesmo? Isso mesmo. Nossa, que delícia. Vamos lá? Bora. Prontinho, Gabriel. Agora a gente tá preparado pra dormir no voo. Eu espero de verdade que a gente consiga, porque são 12 horas dentro de um avião. Você tem noção do que é isso? A última vez que eu fui pra Orlando, nunca parecia que chegava, tá ligado? Você voa, voa, voa e parece que cada vez fica mais longe. Mas tá, nosso voo sai em 15 minutinhos, a gente tem que correr pro nosso portão e partiu, mano. Tá hora de mais aí, só vamos. 22B e 22A, Gabriel. Você falou pra mim que bateu um medinho, sério mesmo? Vai bater. Ah é, mano? Relaxa, vai dar tudo certo. Eu acho que o seu assento tá na janela. Mas se não for, eu vou deixar você de qualquer jeito. É, primeira vez, né? Tem que ser um armão bom. Gente, o nosso voo tá atrasado e a gente já tá embarcando. O Gabriel começou a falar pra mim que tá passando medo. Mas tudo bem, realmente é essa a intenção do vídeo. É gravar a sua primeira reação, como é que você vai achar do avião. Ele tá bastante nervoso aqui, né, Gabriel? Bastante. Sério, mano? Fica tranquilo, você vai ver. O avião só pega 300 km por hora pra subir, velho. Só isso, não é nada. Tá tranquilo. Olha o nariz do avião ali, Gabriel. Cara, você tá com medo real mesmo, né? Estamos entrando. Agora é hora da verdade, hein? 22A e 22B, Campion. Relaxa, vai fazer uma marchazinha aqui no seu ombro. Pra você relaxar, tá tranquilo. Ele realmente tá nervoso, tipo, de verdade, velho. Mas ele vai ter que acostumar, porque o nosso voo é de 12 horas. Na verdade, a gente vai sair de Curitiba aí pra Brasília. E aí de Brasília a gente vai pra Orlando. É só a conexão ainda, tá só começando, velho. A gente tem que parar pra abastecer o avião. Tem muita coisa. Tenso, Gabriel? Calma, eu acho. 1, 2, 3, 2, 1... Entrando. Agora não tem volta, hein? Entrou, já era. Tem como voltar. O que você tá achando, mano? 4. Onde que é a nossa assenta? A nossa lá pra cima. 22, ó. A gente tá na 4 aqui ainda. Tem que andar mais 18 pra frente. Localizado do Bolsão, a gente vai pra frente. E aí, mano? Tá na janela, hein, Gabriel? É privilegiado. Bom, gente. Finalmente conseguimos entrar no avião depois de bastante tempo. Inclusive o nosso voo tá atrasado pra caramba, mas não tem problema. O que importa é que agora são 7 horas da manhã e a gente só chega em Orlando 7 da noite. Ou seja, é praticamente um dia inteiro dentro de um avião. A gente vai sair de Curitiba e ir pra Brasília. De Brasília a gente vai pro México e do México a gente vai pro Orlando. É uma viagem absurda. O Gabriel tá aqui, ó. Passando mal. Olha o tamanho do avião, mano. Se liga. Caramba. Da hora, né? Muito da hora. Tá. Daqui a pouquinho a gente vai estar voando e você vai sentir real o impacto. Tá chegando a hora da decolagem, Gabriel. Você tá nervoso, velho? Muito. Agora? Que isso, becão. Fica tranquilo. Sério, velho. Fica tranquilo. É agora, Gabriel. É agora, hein, mano. Agora mesmo. Agora mesmo. Fica tranquilo. E aí, como é que foi? Foi legal? Bom gente, deu tudo certo. A gente já tá voando e agora são uma hora e meia até a gente chegar em Brasília e depois a gente vai pegar o nosso voo pra Orlando. A viagem é longa, vai demorar pra caramba. A gente vai assistir séries, vai dormir, vai fazer um monte de coisa. Eu tô morrendo de fome, espero que o avião tenha comida. É isso, Gabriel. Tá, show? Show demais. Gostou? Muito. É isso aí. Primeiro destino concluído, Gabriel. Acabamos de chegar em Brasília e agora fazer uma hora de conexão e logo a gente vai partir pra Orlando. Olha só, eu não achei que eu fosse conseguir dormir, mas eu consegui dormir um pouco. Agradecemos por voar conosco e permanece sentado com seu cinto afivelado até que os avisos de cinto se apaguem. Tá. A partir de agora... Bom gente, chegamos aqui em Brasília. Eu acho que agora vocês estão conseguindo me ouvir melhor né, porque ali dentro do avião tava literalmente impossível. Mas enfim, como eu já falei pra vocês, a gente chegou em Brasília agora e vai fazer conexão. Enquanto a gente esperar uma horinha, a gente vai colocar alguma coisa porque eu tô morrendo de fome. Gabriel, bem-vindo ao aeroporto de Brasília, velho. Eu sabia que eu acho, João, que eu nunca saí do lado sul, o máximo que a gente foi pra Balneário, né? Sim. Mas lá é sul também. Então aqui é sul? Não, aqui é tipo... Mano, centro-oeste eu acho. Se eu não me engano. É, então. Acho que é. Centro-oeste. Bom, eu só quero dizer pra você que a gente tá longe pra caramba de casa sem nossos pais. Então a gente tá tipo literalmente assim, sozinho. Mas seguinte, a gente agora tem que procurar aonde é o nosso portão. Por quê? Porque no cartão de embarque não tá escrito, Gabriel. Então a gente tá meio que perdido, Gabriel. A gente tem que se achar. Assim que a gente achar nosso portão, a gente pode comer alguma coisa porque eu tô morrendo de fome, velho. Eu só dormi no avião. É, velho. Eu também tô morrendo de fome. Pô, não é engraçado, velho? A gente tá tipo só nós fazendo uma viagem. É, mano. Sem nenhum adulto pra cuidar e ajudar a gente, velho. É muito legal. Doideira, né? Muita doideira. Deixa eu ver aqui, ó. Agora são 9h02. O nosso voo, Gabriel, é 9h50. E a gente precisa achar de verdade porque esse aeroporto aqui é longe pra caramba. Eu não faço a mínima ideia pra onde a gente tem que ir. Então vamos seguir esse caminho aqui, ó. Aqui tem prazo de alimentação, velho. O que você quer comer? É. Não, vai falar McDonald's, pelo amor de Deus, que lá a gente vai comer pra caramba nos Estados Unidos. Isso você deixa pra depois. Não sei. Subway. Subway. Na frente. Tá, vamos primeiro achar então o nosso portão. Aí a gente come. Passamos, mano. Deu tudo certo. Tudo certo, velho. Agora é só esperar o horário de voo. Só esperar. Tá ansioso? Muito ansioso. Lá dentro a gente vai comer porque eu tô morrendo de fome. Eu também tô morrendo de fome. Eu não comei nada, velho. Tô passando mal. Mano, a gente tá sendo bastante reconhecido aqui no aeroporto. Isso é louco. A gente tá conseguindo andar direito. Mas tá, pessoal, eu tô bastante ansioso. A gente vai mostrar pra vocês a sala VIP aqui do aeroporto. Eu nunca fui, na verdade eu nunca pude ir, tá ligado? Pra você ir na sala VIP você tem que ter um cartão black, um cartão preto. E eu tenho esse cartão. Então a gente vai conseguir entrar nessa sala VIP, nesse lounge. E lá tem comida de graça, dá pra você tomar banho, dá pra você dormir. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Espero que dê pra gravar lá dentro, né? É a minha primeira vez que eu vou usar esse benefício do meu cartão. Caramba. Massa, né? Tomara que dê pra você ir junto, inclusive. Mas cuidado, a gente tá acompanhando você, né? É, exatamente. Cara, olha aqui dentro, Gabriel. Já dá pra gente comprar coisa em dólar. Já tem coisa vendendo por dólar. Quer ver? Se a gente for pra lá... Deixa eu ver o B aqui. Ali é Miami. O nosso é mais pra cá. Eu acho que o nosso aqui, ó. Bom, gente. Não vai dar tempo da gente conhecer a sala VIP. Não foi dessa vez. Mas talvez quando a gente estiver voltando de Orlando a gente dê uma passadinha lá pra conhecer. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, clica demais no botão do like. Não se esquece de se inscrever no canal. A gente tá quase chegando a 6 milhões. Então se inscreve demais no canal. Pra acompanhar essa viagem e não perder mais nem um pouquinho, mano. Que tá muito interessante. Vai ter muita coisa muito legal. Tamo junto. Agora a gente se vê lá nos EUA, hein? Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.